Música Essas águas fazem o rio Tocantins parecer um mar ao redor de Palmas. É um drible ao calor forte. Mesmo assim, a temperatura por aqui sempre passa dos 30 graus. Música Este monumento em Palmas é conhecido por marcar a região que estaria no ponto mais central do Brasil. Bem aqui no meio da Praça dos Giraçóis, que segundo os moradores é uma das maiores do mundo. Grande ela realmente é. E aqui pulsa um Brasil capaz de atrair pessoas que com o diploma na mão estão chegando em busca de novos desafios para a carreira. Os municípios ao redor de Palmas já fazem parte de uma das 10 micro-regiões do Brasil que mais atraem pessoas com curso superior. Uma destas cidades é Porto Nacional. Este lugar de casarões antigos é uma das portas de entrada de uma nova fronteira agrícola do Brasil que até já ganhou o nome. Nós temos uma grande região chamada hoje de Mapitobá. Inclui o estado do Maranhão, Tocantins, Piauí e o oeste da Bahia. Traz os desafios da falta de infraestrutura. Mas nós temos produtores apaixonados com essa vocação, indo para lá e desenvolvendo o agronegócio nessas regiões. Quer conhecer um pouco mais sobre uma região? Converse com quem trabalha num hotel. Por quê? Um hotel é a porta de entrada de muita gente que está chegando a um lugar que tem vocação para oferecer oportunidades. O hotel, na entrada de Porto Nacional, foi erguido há dois anos, por Joel e Rose. O casal deixou o interior de São Paulo para investir no Tocantins. Que tipo de hóspede vocês recebem aqui? Nós temos todo tipo de hóspede. Nós temos o engenheiro, agrônomo, temos o técnico em soldagem, que eu não conhecia essa profissão, disse que existe, portanto nós temos ele aqui. Tem uma boa parte desse pessoal que é mineiro, gaúcho, paulista, catarinense, paranaense. A maior parte já é pessoas que enfrentaram a fronteira agrícola 25, 30 anos atrás e hoje estão fazendo esse percurso novamente para outra região. E como agradar gente de tantos lugares diferentes? Pode ser pelo estômago. A tarefa da cozinha é fazer o hóspede se sentir em casa. Para o hóspede que vem de Minas Gerais, por exemplo, não pode faltar o quê? Pão de queijo. O tradicional. O queijo mineiro é o tradicional. O que vem de São Paulo? O que vem de São Paulo ele gosta muito de massa, pizza. Para nós aqui do norte, o cuscuz de milho, que é a região norte nossa. O casal viu que a ideia de investir em um hotel poderia dar certo ao perceber que a agricultura estava atraindo novos fazendeiros. E com eles, indústrias ligadas ao agronegócio. O empreendedor é aquele sujeito que olha, que todo mundo está olhando e vê o que pouco está vendo. E aí, resolvi investir olhando o longo prazo e vi que o potencial é muito maior ainda do que já está acontecendo. O hotel vai dobrar de tamanho. Joel tem pressa. Não quer perder espaço para os concorrentes que também estão chegando. Nesta terra, cada um tem um jeito de enxergar oportunidades. Lá no Mato Grosso, a gente dizia que é o ouro do cerrado. E aqui no Tocantins não deixa de ser, né? A vegetação tocantinense também é bastante cerrada. E é o ouro do Tocantins hoje. Ellen se encantou com os grãos do cerrado. Até deixou de ser modelo. Com 16 anos, eu participei do meu primeiro concurso. Desfilava em desfiles de moda para as lojas. A Ellen trabalha neste armazém de grãos, um dos maiores do Tocantins. Na safra, esse galpão do tamanho de um campo de futebol fica lotado. Lotado até o teto. São 60 mil toneladas. E tudo para exportação. O meu maior orgulho de trabalhar é quando eu chego aqui na época da safra. Esse armazém está cheio de grãos. Eu posso andar aqui e sentir o cheiro do grão. Ellen nasceu no Paraná e foi com a família de agricultores para o interior de Mato Grosso, onde se formou em administração. De lá, veio para o Tocantins. Ela não pensou duas vezes quando surgiu uma vaga na filial do armazém de grãos em Silvanópolis, a 120 quilômetros de Palmas. Aí eu falei para o meu chefe, chefe, eu vou que é minha. Ellen viu na mudança de cidade a chance de subir de cargo. Passou de assistente para a supervisora. E o salário dobrou. Silvanópolis é um município carente de melhorias em várias áreas. Entre elas, saúde, saneamento básico, o prédio da Prefeitura e da Câmara Municipal, por exemplo, é cercado de chão batido ainda. Bem diferente de outros centros agrícolas do país, mas desenvolvidos com melhor infraestrutura. Mas Ellen acredita no potencial da região. Essa foi a primeira pergunta. Você vai deixar tudo tranquilo aqui para morar no local que tem que fazer tudo? Esse foi o principal motivo. Vamos fazer. Depois de passar um ano sozinha na cidade, ela trouxe o filho. Só é mais quente. Como você faz para suportar esse calor? Ligo um ventilador no máximo. Cláudio tem 10 anos e se adaptou bem à nova vida. E Ellen ganhou independência. O que eu não conseguia fazer lá antes, manter a minha casa, manter o meu carro, manter as despesas do meu filho. Isso eu já consigo fazer aqui, devido a ter aceitado essa mudança. Entre tantas conquistas, uma atingiu em cheio o coração. Agora eu já comecei a namorar, já conheci alguém aqui. O namorado é um forasteiro ou é nativo? Ele é nativo. O Elton é o tímido da relação. Eu perguntei para ela se tem chances de ela voltar, né? E ir embora. Ela falou assim que está cada vez mais difícil isso acontecer. Tomara que não vá, né? Na vida a gente busca estabilidade profissional, busca o trabalho, mas a gente também busca uma estabilidade emocional. E está encontrando. Qual o segredo da cidade que duplicou o número de habitantes em apenas 10 anos e viu crescer a renda e a qualidade de vida da sua população? É daqui a pouco. E está encontrando. E está encontrando. E está encontrando. E está encontrando.